Podre. Que foi? Tô feia. Por que tá linda? Que eu tô feia? Cê é mentirosa, mulher. Olha isso aqui. Ridícula. E aí, galera? Tudo bom contigo? Comigo não tá não, que eu tô podre de feia. Mas hoje a gente vai reagir sim, estando feia ou não, tudo bem? Bom dia, craquete. Bom dia, Lai. Bom dia, camerista. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Lai. Bom dia, Gabi. Bom dia. Antes de tudo, se inscreva no canal, deixe o seu like e continue dando audiência pra DiaTV. Vamos lá, então. E aí, minha irmã? Ai, demorei muito. Tá brava comigo? É, demorou, mas eu fiquei aqui me estressando com problema pra resolver de São João, então tá aí sim. Já, né? Estressando, mulher. Olha o celular desligado. Pego no pulo, viu que eu sou médium? Pego todas as coisas. Teve uma mentira nessa cena. Teve uma mentira? Gente, tudo que você vê na televisão é mentira. Eu tô falando que eu sou feia? Mentira. Pessoalmente, eu tô belíssima. Ixi, sou cheirosa. Então, ó, é isso. Seus problemas estão resolvidos. Vem comigo, vem comigo. Ah, pois me leva pra esse caminho mágico que eu tô precisando. Com certeza. Qual a sua relação com a Tainara? Tipo, você, na época, o Snapchat se acompanhava? Como que é? Não sei quem é, não. A Tainara Ogê? Não. Do quê? O que eu sei dela é que ela tem uma festa famosíssima. Vamos se conhecer, Tainara Ogê. É, você me dá uns conselhos, me dá... Chuta quantos seguidores ela tem no Instagram. 5 milhões. Mentira. 5 milhões e 87. Eu sou médium. Baixa aqui, craquece. Você dirige, Tainara? Minha irmã, eu dirijo. Só que hoje eu acho que tu também tem esse mesmo pensamento. A gente que trabalha muito com o celular, não só quando a gente tá um, mas respondendo e-mail, grupo. Trabalhando mesmo aqui no office. Sim. Cada momento é precioso, inclusive no trânsito. Exato. Então eu peguei um abuso, um ranço de dirigir, que hoje eu brigo. Por exemplo, eu iludio quando a gente vai pra algum lugar. A gente fica brigando com quem vai dirigir. Por favor, ela é sapatão? Não. É porque ela falou, ela fez uma pergunta e ela já jogou uma resposta com outra menina. Irmã dela. Ah, tá. É que pra mim todo mundo é gay e sapatão, gente. Desculpa. VLBT, diversidade. Trânsito te estressa também? Trânsito estressa, mas principalmente buzinada. E gente que dirige doido, te corta. Já tretou no trânsito, assim, com outras pessoas? Ah, no máximo assim, de jogar um deboche, dar dedo. Buzinar, botar a mão pra fora, passa por cima. Eu já tive também algum episódio que eu tira a chave e fiquei rodando. Se a pessoa tá… Mentira! Vocês sabiam que é contra a lei buzinar, tipo… Ah, eu tô andando, quero buzinar. É contra a lei. Sabia? Tem momento certo pra buzinar. A pessoa tá muito lerda na tua frente, buzinar é ruim? É. Não pode. Infração? Infração. É, não vou sair daqui. É, eu que tenho amor à minha vida. Gente, não façam isso, sério. É, pelo amor de Deus. Tem muita gente doida. E vocês brigam muito na tua família? Muita treta de WhatsApp? O momento de treta que a gente tem, quando tá todo mundo em casa e a gente senta pra almoçar, aí começa. Porque um vai cutucando o outro, e é sempre assim, o mesmo assunto. Eita, pai, tu não fez teu exame, né? Sou não sei o quê. Aí minha mãe se mete, aí depois ela tá brigando com ele. Mas a gente direciona pra ela, mas tu também é o sujo falando mal lavado. E vira uma briga generalizada, é sempre na hora do almoço. E o que você acha que é a tua mania mais irritante? Sua. Minha mania mais irritante... Eu pergunto demais as coisas. Eu pergunto demais, até a pessoa estressar. Eu fico, ah, você vai comigo? A pessoa, vou. Aí eu, você tem certeza? A pessoa, vou. Aí passa dois dias, você vai naquele negócio mesmo? Aí a pessoa, vou. Aí eu insisto até ela ficar brava e no ir. Eu tenho uma mania muito feia, porque eu me deixo triste. Eu me deixo triste, porque eu quero atenção de pessoas específicas. Aí as pessoas específicas vêm perguntar por que eu tô triste. E eu não tenho motivo pra falar por que eu tô triste. Só quero que me adorem mesmo. Para de ser doida! É um lugar que a gente vai quebrar coisas pra soltar, desestressar. E eu vou te levar lá, porque você está estressada e você precisa ficar levinha. Arrasou. Caramba, eu amei. Por favor. Falando em quebrar coisas e desestressar, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Às vezes, quando eu tô passinhando, mexendo no celular e tal, aí vem um pensamento na minha cabeça assim, tipo, e se eu jogar meu celular na cabeça daquela pessoa? O craquete aqui, ele fez assim, ó. Você sabe o que eu tô falando, né, craquete? Então é todo mundo aqui, eu não sou doida, né? E se eu colocar uma colher dentro do micro-ondas? Ai, eu tenho essas coisas às vezes. Então eu acho que esse quarto da raiva que ela tá levando a Thaynara pra desestressar, eu acho que se derivou desses nossos pensamentos peculiares. Olha, foi profundo agora, né? E eu acho que nós deveríamos ir lá. No 2.0. É, né? Nossa, porque é muito rápido. É muito longo, é muito problema. Então hoje eu vou pensar nesse problema e tacar, que é problema com obra. Obra da casa, essas coisas até em se reforma. É, eu sei porque que eu inventei de me enfiar numa reforma, né? Mas é complicado e haja problema. Eu tô morando de aluguel. Aí a gente dá o calção e tal, que é aquele dinheiro que fica com a dona do lugar. Porque, tipo assim, quando você sai ou com o contrato acaba e você muda de casa, você tem que deixar o apartamento do jeito que você encontrou. Se caso tem alguma coisa errada, eles pegam um pouco do dinheiro do calção pra cobrir a merda que você fez lá na casa. Mulher, eu botei meu bar pra desenhar na minha parede. Ele desenhou dois pica-paca. Podre desse tamanho. Desculpa, Guilherme, eu elogiei no dia. Mas é porque… Tem que fazer uma sala… Tem que fazer uma sala pro boy, né? Mas ficou tenebroso. Já tô vendo, eu perdi esse dinheiro. Vou me segurar, eu não quero chorar. Agora, pra gente entender como tudo funciona, vamos chamar o cara? O dono desse Rage Room? Ele deve ser bem calminho, hein? Tem até medo. Deve ser? Vamos ver. Chega mais, Underlay. Olha, ele tem a cara… Olha como ele já vem. Olha como ele já vem. Olha como ele já vem. Ó… Ele tem cara de que ouve o Rapa. Sempre me lembro de você. Ai, tudo bom. Eu queria saber só assim, esse aqui é teu mesmo? Esse aqui é o particular. É o seu de estimação. Não, esse aqui é pra ficar do lado da cama. E me conta, como que surgiu? A ideia é tua de transformar isso aqui no Rage Room? Bom, a ideia de Rage Room começou no Japão, né? Em 2008. Os Estados Unidos copiou do Japão. E meu irmão e eu copiamos os Estados Unidos. Basicamente é isso, né? Então, estamos atividade desde 2020. Começamos no meio da pandemia. Faz sentido. Faz sentido. Foi meio que uma coisa de brincadeira. Meio pra se divertir. Eu quero saber se vocês já tiveram alguma das televisões que estão atrás delas. Eu tive, né? Eu sou de 8 e 9. Qual delas? A de tubo. Se você fosse escolher alguma coisa pra quebrar, o que é que você ia? Televisão, sem dúvida. Televisão, impressora? Nossa… Não, televisão. Televisão e celular. Ai, mas eu queria quebrar um celular caro. E com a mão, assim… Eu tenho uma vontade de pegar um celular e escolher assim, ó. Ah, não sei. Uma vontade doida, né? Em casa eu faço muito isso aqui, ó. Vai! Eu também. Olha… Por todo o tempo que eu já perdi, por todo o atraso que você já me proporcionou, eu vou te quebrar inteira. Impressora do… Caralho. Dois, três e cinco. Ó… Caramba, Vitória! Por favor, eu vou ler a personalidade da minha equipe agora com essa pergunta. O que vocês usariam para destruir o eletrodoméstico ali? Craquete. Pra destruir um cara assim? Eu acho que ele é muito amorzinho. Acho que ele não gosta de brigar. Mas e você, gatinha? Ah, eu acho que eu usaria, sei lá, os pés. Eu acho que eu usaria alguma coisa do meu corpo pra sentir. Eita… Você tem mágoa de alguém da sua família? Tem, né? Tem. Ai, acertei. Eu sou médium. Sou médium. Carol… Eu queria bater com o martelo ontem. Às vezes você é ignorante, não é? Ah, você começa a discussão, geralmente. Sim. Porra! 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 Hum… Errei só com ele. Até agora, que eu sou médium. Você? Sei machucado. Ah… Caraca! Eu sinto longe o cheiro de couro. Nossa, que delícia! Cata ali o telefone. Ah, o telefone. Aí sim, aí é dos meus. Ah, mas esse? Eu quero um iPhone 4. iPhone 4. Ah, iPhone 14. Você nunca usou o telefone nesse local? Nunca usei, mulher. É… Nunca usei o telefone assim. Chegou a hora da TV, hein? Ah, o meu momento. Como eu tô sem manga, eu vou fazer o seguinte. Eu vou metalizar o alvo, certo? Eu não vou escrever o nome dele, mas ele tá aqui, viu, Foquinha? Giovanni! A primeira marretada é tua, aí depois eu volto aqui pra acabar com o resto. Tá? Eu vou fazer isso por você. Viu? Minha irmã. Já metalizei aqui, hein? Fechou. Olha! Arrasou. Ela estourou. Televisões estouram, né? Eu tô em choque. Menina, eu tô chocada. Eu tô em choque. Gente… Mas pois é, porque tipo assim, não quebrou. Meio que estourou. As televisões antigamente estouravam mesmo, né? Por ser, sei lá, radioativa. Bom, agora nesse episódio que é o próximo do Foca no Rolê. Vamos ver como que o João se sai nesse episódio. Que ele trouxe a mãe dele também. Olha que bacana. Interessante. Pra onde você levaria a sua mãe? Minha mãe? Ai, não sei. Minha mãe não sai de casa, né? Eu levaria ela pra… Minha mãe não gosta de lugar com muita gente. E ela não gosta de lugar frio. Ela não gosta de nada. Eu acho que é pra um cinema. Ela gosta de cinema. Como é que foi pra você, Dona Lucie, ver o João no BBB? Um susto! Porque você não sabia, né? Não! Você sabia que ele queria. Ele tava tentando. Ele todo… todo ano ele se inscrevia, né? Já se inscreveu? Já tentei. Mas foi ano passado. Ano retrasado. Só que abriram pro meu estado por uns 15 minutos. E depois fecharam. Aí eu tentei enviar. Nada. Aí dessa vez eu tentei também. Só que quando… Eu sempre tento atrasar. Então, quando eu tentei, já tinha fechado as vagas. Aí o Boninho falou… Uai, quando abrir de novo nós avisa. Avisa nada. Pelo amor de Deus. Vai estudar. Vai fazer seu mestrado lá, né? E aí… O João mudou de São João. Foi trabalhar em extrema. E… A gente se fala todos os dias. Uhum. Esse dia o João não falou nada comigo. A gente falou de vídeo, né? E o Igor falava que o João… Aqui tá tudo bem. Que o João não tava em casa. Ai, caramba. E não falava nada. Aí eu falei com ele, ó… Vou chegar em extrema em 5 minutos. Se você não me contar onde que tá o João. Aí o Igor perguntou… Você confia em mim? Falei… Confio. Fala logo. O João tá internado? Não. O João entrou no Big Brother. Ah, para de pegar mentira. Mas não pode falar pra ninguém. Você ia guardar o segredo do seu domínio? Muito próximo de se contar. Não ia… Ia guardar. Com certeza ia guardar. Se você fosse que você ia aguentar, não contar? Pra ninguém? Com certeza. Tem que ser profissional, né? Brincadeira. Tô falando isso. Porque caso Boninho veja, né? Eu quase não aguentei com o final da corrida. Mulher… E eu vou ser bem sincera. Eu contei pra umas 5 pessoas. Ai, dessas 5 pessoas guardaram? Não. Brincadeira, guardaram sim. Foquinha e João chegaram no bairro da Liberdade, Japão. O Japão aqui do Brasil, que é o da Liberdade, gatinha. Já foram lá, gente? Já, né? Vocês moram aqui? Eu fui lá, fui uma vez. Gostou? Aham. Ótimo. Então, você faz esses passeios, né? Em São Paulo. E aqui é um deles, né? Bairro da Liberdade. Isso mesmo. Inclusive, qualquer pessoa pode te chamar pra fazer esse rolê. Qualquer pessoa, lá no arroba Sampa Negra, pode me chamar. Eu acho que vocês não sabem que esse bairro aqui é um bairro muito importante pro samba, na cidade de São Paulo. Eu não sabia mesmo. Pois é. Não sabia. Eu nem sabia que vendia coisa coreana no Japão. A gente ri, por favor. É, porque eu fui pespicaz, não vem, não. Eu acho o João muito gatinho. Cheiroso. Uhum. Gente, que delícia. Então, a gente vai passar por um dos pontos que eu costumo passar, que é a escultura em homenagem à Madri Eunice, que foi a primeira mulher, uma das primeiras, a fazer samba na cidade de São Paulo. Bora lá? Bora lá. Eu quero ver, vambora. É pra cá mesmo? Pra cá. Você percebeu a mãe dele, né? Não, porque a mulher falou lá do sob e tal. Ela olhou assim pra câmera. Legal. É muito eu, quando eu vou na 25 de maio, o povo fica oferecendo coisa pra gente comprar, sabe? Ah, você quer um tênis, você quer não sei o quê, não sei o quê. Legal. Gosto de doce? Gosto. Nunca comi nem doce japonês. Vocês gostam de doce, galera? Não sei. Qual o seu favorito? Sabe aquelas fringues de bananinha? Sei. Ah, é tudo de bom, né? Mas de bolo confeitado. Tipo bolo de festa. Ai, eu amo! Ah não, mas tem diferença dos bolos de festa. Antigamente, os bolos de festa eram feitos pela sua vizinha ou pela sua tia. Hoje em dia, você vai ali na padaria, você compra aqueles bolinhos redondos que vem com aquela coisinha transparente. Ai, é um gosto de plástico. Nossa, eu odeio. Não é igual. Eu gosto de sorvete. É molhadinho, né? Ai, dá um lacre, eu fico molhada. Que picões pontudos. Igual botões da minha bermuda. Chocolate. Laranja. Por favor. Eles estão na loja que eu comprei meus negócios. Inclusive, essa barinha que ela pegou é horrível. Volta, não tem gosto de nada. Aquela pipoquinha ali que ela pegou também não é boa. Tem gosto de churros queimados. Mas o resto é bom. Essa aqui de menta é boa. Aquela ali também é boa. Aquela verde ali é muito boa também. Vamos almoçar? Vamos almoçar. E se tu come assim? É. Ué. Olha que gracinha. Dá uma cheiradinha. ASMR. Ah, mas nunca é, gente. Esses trend. Eu comprei uma pipoca de camarão e uma pipoca de siri. Nossa. É a mesma coisa de estar beijando meu gato. Podre. Um cheiro podre de ração. Não, tipo assim. Depois me cancelam, né? Gente, ó. Tem coisa muito boa ali no Japão. Eles fazem um macarrão deles. Seus Nissin. Sabe? Porque não é Nissin. É lamen, né? Parece que fala. Muito bom. Chiclete deles é muito bom. Sorvete também é muito bom. Até gostei aqui, ó. Salivei. Sorvete é muito bom também. Agora, tudo que envolve peixe, gata. O sushi em si é bom. Agora, tipo, ah, derivados do peixe. Pipoca de peixe. Pipoca de não sei o que. Biscoito de peixe. Podre. Tudo horrível. Ah, esse negócio aqui. Eu achei gostosinho. Não gostou. Sua mãe, ó. Ó. Desaprovou. Que nota? De 0 a 10. Vou dar uns 3, porque nem dá trabalho. Porque tentaram, né? Esse aqui é famoso, hein? Esse aqui é bem famoso. Super tradicional. Tem sabores? Tem, mas a gente não vai saber. Mas a gente não sabe. Sortido. Olha lá. Acho o erro. Colocar atrás? Aham. Deve que não sabe nem quem é. Sabe o que ele quer? Aparecer na câmera. É mesmo? Uhum. Sortido. Ai, tá de cheiro estranho esse. E ele vai ficar até o final. Vocês vão ver. Agora come esse, né? Torre um pouco. Botou... Por favor. Olha lá, ó. Ele tirou aquele tem da prateleira umas 5 vezes e botou de volta. Ele tem cara que o nome dele é Nelson. O Nelson vai ficar lá até o final. Vocês vão ver. Olha lá. De outro ângulo. É ameixa no meio? Tem que comer isso tudo? Não. Não, não obriga. Não, não obriga a comer tudo, tadinha. Vai fazer desfeita? Ainda tá lá. Você viu? E julgando eles ainda. Né, gata? Só faltou ele ir lá e dar o arroba. Nelson arroba 15. Bom, agora nós vamos para o Foca no Rolê da Gabi Amarantos, gata. Então é uma pessoa muito, muito, muito interessante. E tem vários causas para nos contar. Vamos lá? Não, você sabe quem é a Gabi Amarantos? Sei. Ela fez a música da Empreguete. Fez? Aham. Fez? Tá na novela. Tá na novela. É, gata. E a Foquinha levou ela para onde? Para comprar plantas, gata. É, vocês gostam de plantas, gente? Eu gosto. Eu gosto. Vocês têm alguma em casa? Não. O quê? Sangue do poder. 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 Sangue de Jesus tem poder. Tu tá repreendido, diabo, em nome de Jesus. Eu sou uma mãe de planta muito espiritual e eu sou a mãe da autoestima das plantas. Quem mete a mão na terra mais do que eu é Gary, meu boy importado da Inglaterra. Ai, gente. Muito trabalho. Muito trabalho. Gabito, você tem esse tempo todo. Mulher, não tem esse tempo todo, não. Eu comprei umas plantas lá pra casa. As minhas estão de plástico. Estou de plástico. Mas eu sou aquela mãe que eu vou lá… Oi, minha filha… As minhas plantas têm nome, amiga. Eu tenho Beyoncé. Eu sei. Só que abriu aqui. Eu tô fazendo… Eu tô fazendo… Academia, né? Que eu falei pra vocês. Eu tô tomando meu Whey. Aí é só eu… Uh! Ah! E eu fico lá. Porque ele ama tanto fazer e eu fico lá só babando, dizendo… Ai, mas olha como elas estão lindas. Minhas bebês. Mamãe ama vocês. Você é a mãe coruxa, mas assim… Eu sou a mãe coruxa. Ai, eu acho uma palhaçada. Cuidar de planta. Ai, a Gabinha, mano, não tem tempo, viu? Ela tem tempo sobrando, mulher. Não compensa com as plantas. Isso. Não compensa nem com meu namorado. Imagina que eu planta. Bombou essa planta. Bombou, raipou. Ela tava mais cara que a bolsa da Gucci. E ela é… Ela é raiva. Mas ela é linda. Ela é linda. Ai, gente. Eu não apoio comprar planta. Você rouba, muda. Ah, as plantas têm que ser livres. Planta também é ser vivo. Ai, não pode comprar cachorro, mas pode comprar planta. Militei. Na pandemia, ela teve mais em alta. Foi um lançamento que aconteceu durante a pandemia. Agora ela já tá… Passou um pouco da moda. Ainda continua em alta no mercado. Mas ela já baixou um pouco o valor. A gente chegou a vender 450 reais. Bora comprar que tá bom de preço. Chocada! Nunca, mulher. Tô mendigando um fogão de 450 reais na OLX. Imagina uma planta que não vai fazer nada. Não vai fazer nem comida pra mim. Coragem. Não pago nunca. Falou a bicha que gastou 200 reais em base, né? Gente, eu comprei uma base ontem de ontem. Foi 260. Eu comprei duas. É, gatinha. Mas assim, fiquei sem fogão também, né? Fiquei sem fogão e sem a planta. Mas tô bonita. Bonita é nada, porque eu comprei a base um tom a mais que eu. Não sei se vocês perceberam que eu tô branco hoje. Pois ainda, eu comprei errado. Foi cara e errada. Uma safada da mulher passou na minha cara. Só que ela pegou o dedinho e fez assim… Gente, ficou transparente. Eu falei, é a minha base. É a minha cor, óbvio. Levei pra casa, ó, tô branca. Mudei até a jeitinia, craquete. Podre. Quanto tá agora? Agora tá 40 reais. Olha só, gente! Abaixou bastante, né? Levaram pra casa, se decepcionaram com a estadia da planta. Ela peida demais, sei lá, ela faz muito barulho. E aí ela não vende mais pelo preço de atacado, tá? Agora é só varejo. Glória a Deus, aleluia. E essas aqui, que tem essa cor muito linda? Qual que é a delas? Elas usam mais o paisagismo mesmo, pra jardim, área aberta. Aham. Hum. Isso aí eu achava o número da minha escola, mulher. Ah, você vai pagar 40 reais numa muda que eu posso pegar ali na vizinha. Ah, a Foquinha também é muito à toa, né? A Foquinha é muito à toa. Muito linda essa. Elas são lindas. Agora essa aqui também virou uma moda. Gente, é porque... O pessoal quer colecionar todas as variedades. Mentira! Vira um moda alemanal que você quer vender. Ela é esperta. Ai, ela é muito esperta. Eu quero trabalhar com você um dia, viu? Que você é esperta. Eu queria resgatar o lance dos nomes. Shakira. É a Rihanna. É a Beyoncé. É a Beyoncé do Gerardo! Ela é o dendro roxa. É porque ela é uma planta da Colômbia. Foi daí que veio Shakira. É, foi daí que veio Shakira. É, não. Eu não posso usar o nome de plástico. Com certeza. Andressa e Uraki. Se eu ver a Beyoncé, eu vou mostrar pra você. Qual que é a Beyoncé? A Beyoncé é a Estrelitza. Essa que você quer me mostrar, que eu ainda não vi qual que é. A Estrelitza e a Heliconia, que é uma flor tropical. Ela tem uma árvore grande, né, uma árvore que é mais pra… Mas também tem umas versões pequenas dela. E ela é uma planta linda, assim. Parece que o senhor tava inspirado, pegou o pincel, a mãe desenhou, porque ela é… E é por isso que é a Beyoncé. É porque isso é a Beyoncé. A Beyoncé é uma outra categoria. Você quer ver a Beyoncé? Não. Encontramos ela. Encontramos. A Estrelitza. Estrelitza. Ah, diferenciou. Pensei que ia ser só um mato, sei lá. Mas diferenciou. Achei bonita, achei bonita. Compraria? Não. Deve ser uns 70 reais, né? As diferentonas são as melhores. Estão as melhores. Então, falando nelas… Vamos fazer a nossa troca? Vamos fazer a nossa troca. Aqui fica a Foquinha. Oi, Foquinha. Vem comigo, Vivi. Você leve amarantos com você. Eu achei bonito. Eu achei bonito a Beyoncé. Achei bonita a Foquinha também. Mas eu queria saber daqueles… Daqueles… Pepe ali atrás ali, ó. Você sabe o nome deles? É esse aqui, gente. Tá? Esse eu gostei mais desse do que do resto. Mas foi um bom rolê. Aprendi várias coisas sobre preço de plantas. Sobre raça de plantas. Vida útil de plantas. Também aprendi que pra vender plantas tem que ser de madrugada. Olha que lacre. Sabia dessa? Não, né? Madrugada, mulher. Porque as plantas, elas respiram, né? Elas pegam o oxigênio e vão pro ar carbônico. E é com essas informações super abrangentes que você vai usar todo dia da sua vida. Que eu deixo vocês por hoje. É, gatinha. Até domingo que vem, às 19 horas. Mas não sai daqui não, porque tem mais programa bom aqui na grade da Tia TV, tá? Se inscreva no canal e deixa o seu like também. Até o próximo. Tchau, tchau.